Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rita Pontes e sou a CEO da Chromic Ads. Uma pergunta, se podíamos viver sem publicidade? Bom, a verdade é que poder podíamos, mas não seria certamente a mesma coisa. De facto, há uma linha que separa a boa publicidade daquela que nós ignoramos. E uma coisa é certa, nós somos uma audiência muito complicada. É difícil distinguir, é caro divulgar e é quase impossível ser ouvido por aqueles que realmente queremos. E, na verdade, a maioria da publicidade hoje em dia passa a ser despercebida. E tudo isto levou a que as empresas começassem a apostar num marketing não tradicional. É neste contexto que surge a Chromic Ads, um projeto que oferece a forma mais eficaz de publicitar, a um custo incomparável e com uma visibilidade e receptividade impressionantes. Aqui apresentamos um novo conceito de interação entre marca e cliente. Aqui integramos o próprio cliente na nossa publicidade. O nosso primeiro produto é o Thermostamp e enquadra-se na publicidade de casa de banho, onde os anúncios são colocados em urinóis e ativados termicamente apenas quando utilizados. Assim conseguimos pelo menos 15 segundos se completa a tensão. Aqui o nosso protótipo de baixa fidelidade. Isto não é assim muito evoluído ainda. Usámos uma tinta termocrómica para pintar as letras da Next Big Idea. E se isto correr tudo bem... Correu mais ou menos bem. Como puderam ver mudou de cor. Não mudou muito porque a camada de tinta que aqui está é muito fininha e ativa demasiado rápido. Portanto, ele recupera rápido. É um processo completamente reversível e combinando diferentes cores e diferentes tintas podemos fazer aparecer e desaparecer o que queremos. Portanto, garantimos um grande impacto e visibilidade e ao mesmo tempo oferecemos a possibilidade de direcionar o anúncio. Ou seja, damos ao anunciante exatamente o público que ele quer. Neste caso, o Thermostamp por ser colocado em urinóis será ideal para divulgar produtos associados ao público masculino. Mas olhando para isto de outro ponto de vista, será que estamos a limitar demasiado o nosso público-alvo? Bom, foi pensar nisto e nesta limitação que a Chromic Ads cria também o HydroStamp. Em tudo semelhante a este produto, o HydroStamp apresenta a diferença de ser ativado com água. Assim, podemos alargar a nossa área de intervenção a novos produtos. Por exemplo, anunciantes que não queiram ser publicitados tão diretamente nos urinóis, portanto, outras áreas de intervenção. E podemos publicitar em elevatórios e, por exemplo, em chuveiros, ginásios e health clubs. E é neste aspecto que a Chromic Ads se diferencia de todas as outras. É pela sua eficácia. De momento, em Portugal, na área da publicidade não tradicional, há três empresas que se destacam, mas nenhuma delas atua exatamente no mesmo segmento que o nosso. Para um projeto assim ousado, contamos com uma equipa dinâmica e com experiência internacional, onde todos os elementos têm formação base em engenharia de materiais e micro e nanotecnologias, o que assegura completamente a componente técnica do projeto. É então pela criatividade e soluções não convencionais, com o bom humor sempre presente, que a Chromic Ads promete revolucionar a publicidade e tornar-se uma referência. Chromic Ads Unforgettable.